Salve galera do Youtube, eu sou o Luz, que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Galerinha, hoje eu resolvi trazer pra vocês o top 10 melhores, top lanes da atualidade Lembrando, essa é uma lista minha, beleza? É algo que eu criei, se você não gostou, ok, se você tem sua opinião ou tem uma minha Comente aí qual é o top 10 de vocês também Lembrando, amanhã eu vou responder o comentário de todos os vídeos, mano Amanhã é dia de responder o comentário, então deixa o seu comentário aí que eu vou estar lendo Lista por lista, deixa o seu comentário aí, beleza? Comenta o seu top 10 que eu quero ver, meu parceiro, quero ver Eu vou começar do que eu acho mais fraco para os mais fortes, beleza? Deixa eu clicar aqui no top lane Então vamos lá Primeiro, o pior top lane, mano Atualmente, ao meu ver, cara Eita, tosse que não me larga Eu pensei muito sobre qual desses dois eu colocaria Ok? No último lugar, mano No 10, eu pensei muito, pensei muito Porque os dois pra mim é equivalente É tipo assim, no top Só perde pra ele quem não domina o personagem que está usando Tá ligado? Então Vamos dar aqui um top Um Qual o nome que se dá a palavra agora? Um duplo pódio Pra Yasu No top Beleza? Olha a Luzca Por que Yasu, mano? É matchup específica demais, cara Yasu é uma matchup que você tem que botar contra o personagem Que você sabe que você vai dar couro Porque senão Let Game TF Não vai fazer nada, mano E outra É um personagem complexo Yasu, ela é muito forte Porém, é muito difícil de jogar, mano Não é um personagem simples de você chegar E descer o aço nos caras Não é Ok? O cara tem que dominar muito o personagem Pra ter um impacto relevante na partida Como eu falei que era um pódio duplo Junto de Yasu Nós temos aqui Nosso querido Timo Beleza? Timo é outra coisa que pra você perder pra um Timo, mano Ou pra um Timo que tem Timo Só se seu Timo afundar bastante Porque É outro personagem Que não tem muita relevância em uma partida O Timo tem função lá Bota cocô Mas só perde se você vacilar muito, tá ligado? Nosso nono lugar, chat Nosso nono lugar vai pra quem? Vai pra quem? Vai pra quem? Pro Nasus Pro Nasus Seus lindãos Isso mesmo Nasus, mano É um personagem muito forte Cara, o Nasus ele é broken Sim Mas Se ocorrer uma enorme ordem de fatores Pra que ele consiga ficar forte Porque Ele é um personagem pra Let's Game, mano E não E do diamante pra baixo Nenhuma partida demora mais de 20 minutos É muito difícil você ter uma partida De 20 minutos E o Nasus ele precisa de muito farm Precisa de muita stack Pra conseguir ficar forte E conseguir dar muito dano Então Como ele é um personagem que demora muito pra crescer Às vezes ele acaba prejudicando bastante o time Então por isso que eu coloquei ele aqui Em nono lugar, beleza? Oitavo lugar Eu vou colocar ele aqui Que eu acho só um pouquinho Menos pior Que o nosso querido Nasus, mano Singedeira Beleza? Singedeira No meta atual Eu Tenho umas partidazinhas Ele bem usado Faz muita raiva E tem bastante controle do grupo Por isso que eu tô botando ele aqui na lista Beleza? Ó Não é porque Vai ter alguns personagens chat Que eu não vou botar na lista Porque Senão vai ficar muito grande Mas vocês comentem aí Que eu trago parte 2, beleza? O Singede Ele tem um controle de grupo absurdo Se bem usado Se o cara não ficar se matando Igual uma mula Ele consegue causar impacto No jogo sim Ok? Como eu já falei Devido ao seu enorme controle de grupo Ele é muito chato Apesar de ser um boneco que só bate e corre Ele consegue deixar o time inimigo lento Dá silence Ok? Você não consegue usar skill E ele consegue te jogar pro time dele Então Bem usado Faz uma raivazinha sim Beleza? Agora top 7 Vamos aqui pra Pódio duplo de novo, mano Top 7 Vamos aqui pra Riven Nosso querido Sétimo lugar Beleza? Riven é um personagem muito forte Porém Tá sendo muito pouco usado Mano Não tô vendo quase nada de Riven Nas ranqueadas, cara É muito difícil Você vê E quando você vê É na mão De alguém que não sabe usar o campeão E isso complica pra caraca, pô Porque é um personagem forte Porém Mal utilizado Eu daria até pra Riven, mano Em vez desse pódio aqui Número 7 agora, né Eu botaria ela Não Aqui Espera aí Eu me buguei, chato Me buguei todo agora Primeiro time Nada E siga Aqui é o Ó Aqui é o nosso Sétimo lugar, mano Sétimo lugar Sexto Então por isso que ela tá ocupando aqui Nosso sétimo lugar no pódio Eu daria a ela Um quarto lugar Tranquilo também Mas é só na mão De quem sabe Beleza? Nosso sexto lugar Chate Não Nosso sétimo lugar Junto com a Riven Tá o Pantheon, mano Que é outro personagem Impactante Que causa estragos No jogo, beleza? Mas Se tiver aquele dedozinho De quem domina o campeão Não adianta Um cara que nunca Jogou de Pantheon Tá caindo Na ranqueada Que você não vai ter O mesmo impacto Do que um cara Que sabe O que o personagem faz Sabe o timing Das skills Sabe a capacidade Que o campeão Tem no jogo Então Na mão de que sabe Faz bastante Estrago Beleza? O Pantheon é muito forte Tem um escudo Que tanca tudo Então é um personagem Bem da hora Pra você usar Agora sim Nosso sexto lugar Vai pra ele Renekton Renekton é outro Top Lady Que tá sendo muito Pouco explorado Muito pouco Usado Beleza? Porém Ele é extremamente Forte E tem uma capacidade De acabar com o jogo Enorme Realmente enorme Se bem usado Ele tem um real game Muito forte E consegue causar Muito impacto Nas TFs Então Você quer virar Top laner Mano Esse é um personagem Que eu recomendo Pra você Também daria pra ele Fácil Ih peraí Isso ficou muito estranho Mano Quanto sapato Quanto sapato Que merda Foi que eu falei Também colocaria ele fácil No nosso Quarto lugar Aí brincando Agora top 5 Ok Nosso top 5 Galerinha Vamos começar Sei que vocês ficaram curiosos Quem tá dando Nosso top 5 Mano Abrindo logo Nosso quinto lugar Setão da massa Set que é um personagem Bastante forte Tem um controle de grupo Absurdo Beleza Porém Pouco utilizado Também E pouco Aproveitado Porque é personagem Bom Mas a galera Não sabe usar O máximo Do campeão Por isso que eu digo Pra vocês Treina sempre Galera O déficit De noção De personagem Que tem no World Rift É triste Cara Ok Set é um boneco Que consegue Detonar um jogo Muito tranquilo Porque ele Tem potencial Pra isso Ok Pra carregar De buenas Abrindo aqui O nosso Quarto lugar Quarto lugar Quem será Chate Quem será Nosso quarto lugar Cruze uns dedos Olaf Olaf aqui Ocupando Nosso quarto lugar Do pódio Beleza Olaf Que é um Top laner Absurdamente Roubado Ele é Counter De Darius Counter Da maioria Beleza Porém Aquele esquema Quem pega ele Não sabe usar ele No early game Aí acaba Cagando o jogo Desculpa Essas toças Chate Mas o Olaf Ele é muito Roubado Cara Ele é um personagem Muito broken Não só no early Quanto no mid E let game Também Ele tem potencial Pra destruir Qualquer partida Então Quarto lugar Aqui pro Olaf Mais que merecido Agora Terceiro Primeiro E segundo lugar Vamos lá Pra vocês Ok Terceiro lugar Eu vou deixar com ela Irelia Beleza Também Entraria no primeiro lugar Do pódio Tranquilamente Mas Como eu já expliquei Quem pega Não sabe usar Quem pega Caga o jogo A não ser Que o cara seja Man A chance De uma Irelia Estragar O seu jogo É enorme Porque esse é um personagem Que tem um grau De dificuldade Absurdo Mano Ele é um personagem Difícil De ser bem usado E qualquer descuido Pode ser o que vai Entregar a sua partida Pro time inimigo Então Terceiro lugar Pra Irelia Aqui Podendo muito bem Ficar em primeiro Nosso segundo lugar Eu vou dar um pódio Duplo aqui Pra ele Jace Que é outro personagem Pouco utilizado Mas também É um absurdo De forte Cara Jace Ele é muito bom Beleza Tem skill pra perto Tem skill pra longe Um early Um net game Muito forte E uns combos Que causam Muito dano Porém É mesmo esquema Da Irelia Se não souber Usar o personagem direito Vai afundar o jogo Então Sempre que você Pega um personagem assim Mano Eu quero virar Man Jace Treina Treina bastante Porque aqui Carrega jogo Tranquilamente Junto do Jace Vamos por aqui Fiorra Fiorra Que é um top lane Bastante forte Também Beleza Um top lane Extremamente roubado Porém É Não é muito Bem utilizado Mano Fiorra Ele é muito forte Tem um potencial Tem um potencial De acabar com o jogo Muito grande E de ganhar sua lane Com facilidade Ok Ela dá muito dano A passiva dela É muito roubada Então E é um boneco Que é um pouco fácil Até De se aprender A jogar Não é tão complexo Assim Porém A galera Não foca Bastante Segundo Em primeiro lugar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quem vão ocupar Os nossos dois Banquinhos Em segundo lugar Fica o nosso querido E maravilhoso Darius Ok Darius Que poderia ficar no primeiro Mano Eu poderia botar o Darius Eu queria botar o Darius Em primeiro lugar Tranquilamente Porque ele fica em primeiro lugar Por ser um personagem Que dá dano Controle de grupo Mano O cara é uma máquina Ele é pronto Para arregaçar Qualquer time Devido a sua passiva Extremamente roubada Beleza Ele causa muito Muito dano E mano Se você vacilar O Darius Acaba com o seu joguinho Brincando Pai Então Toma cuidado Porque o Darius Na partida É GG Ah Lusca Por que o Darius Não ficou em primeiro Porque infelizmente Ainda não tomou nerf Então como Ainda não tomou nerf Por ser lançado Recentemente Nosso primeiro lugar Vai para Gwen Gwen É um personagem Que está Extremamente Forte Ela está um absurdo De roubada Porém Poucas pessoas Até agora Entenderam Como ela funciona Até porque Ela é um personagem Mais recente Porém Ela é um boneco Muito broken Que causa muito dano Ela ainda mais Contra a DC Que ela não toma Praticamente dano De a DC Se você souber usar Skill dela Ela se torna Um terror Beleza Então Ela fica aí No nosso primeiro lugar Temporário Rapaz Deixa eu tomar O nerf Com o Darius Sobe Mas bom galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Like Se inscreve Beijão Valeu Tchau tchau E até a próxima Seus lindos Tchau Tchau Tchau